Está diferente? Mudou alguma coisa? E vocês com ele? Também mudaram? Tem menos brincadeira? Tem mais? Não, continua a mesma coisa. O Tite é um cara muito sério, muito honesto. Então, desde quando começou o ano até agora, ele é a mesma coisa. Então, acho que só vai acabar isso aí na hora que acabar mesmo os jogos e vai ter a despedida. Mas, por enquanto, o Tite é o mesmo ainda. Muito se fala em Mano Menezes. Você não teve a possibilidade, a oportunidade de trabalhar com ele. Vários jogadores daqui já trabalharam. Você já tem alguma informação de como é o trabalho dele? Você já buscou conversar com alguém sobre isso ou isso é tarefa para depois? Olha, acho que isso é tarefa para depois, né? Porque mesmo assim eu não sei quem é. Então, o próximo técnico a gente não sabe. Então, vou esperar que depois que acertar a gente vai procurar saber, né? Claro, então vamos esperar aí. Vamos esperar acabar o campeonato para depois saber quem vem o técnico novo. Para ti, foi um bom ano? Olha, para mim, acho que foi um bom ano. Mas, claro que posso dar muito mais. Por causa da lesão também, acho que me atrapalhou um pouco. Então, tenho certeza que em 2014 não tem lesão e que possa ser muito melhor. Valeu. Guilherme, batendo esse papo com a gente aqui no CT do Corinthians. Compromisso mesmo, jogo mesmo, domingo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Valeu, Felipe. Abração para você, para o Guilherme também. Bom, o negócio é o seguinte. Novidades do Timão. Novidades do Corinthians. Já foi discutido aqui durante a semana, com o Neto no programa, a respeito de algumas dispensas no time do Corinthians, no caso do Mano Menezes assumir a equipe. E é o que todo mundo vem dizendo. Que Mano é o novo técnico do Corinthians para assumir e comandar um planejamento para 2014. Dentro dessa questão de Mano Menezes, o Ticone vai já já dizer se já tem alguma confirmação de Mano Menezes. Pode me interromper, me interrompe. Não, a informação é que... Me interrompe. Preto. Pois não. Nesse momento, a informação é que o Mano está fora do Brasil, mas ele está palavrado com o Corinthians. Quando ele voltar ao Brasil, vão sentar para assinar o contrato. Tudo certo, então. Mas o técnico é o Mano Menezes. É, Mano Menezes. Se não chegar, de repente, a Espanha e ligar para o Mano, mandamos o Vicente Del Bosco embora, queremos você na Copa do Mundo. Ele vai ser o técnico do Corinthians. Claro, mas a notícia hoje é essa. É, o Corinthians está esperando ele voltar ao Brasil para assinar o contrato. Jornalisticamente é isso, o fato, neste momento. Sim. É isso. Então, com o Mano Menezes no comando do time do Corinthians, estariam descartados para o ano que vem, já foi discutido aqui, né, Ronaldo? O Emerson Sheik e o Danilo. E agora surge mais um nome que, de acordo com as preferências do Mano, esse também estaria descartado. O Douglas. Então, eu gostaria que vocês falassem a respeito desses jogadores fora do timão. Emerson Sheik, Danilo, que vocês já devem ter discutido nos donos da bola. E agora, Douglas também, fora dos planos de Mano Menezes, o novo técnico do Corinthians, Ronaldo. É, e a informação que eu tenho, a informação que eu tenho também... Essa é quente. Essa é a informação que eu tenho, é o seguinte, que o Mano, quando saiu do Flamengo, já estava conversado com o Mário Gobi. Já tinha uma conversa ali. Lá atrás. Lá atrás. A informação que eu tenho é essa. Que lá atrás ele já havia conversado com o Mário Gobi e já haviam se... Foi um jantar. Sabe aquele jantar, Miguel? Foi esse aí. Já havia conversado. E aí o Mano achou melhor avisar o público que o time dele não entendia o que ele passava lá no Flamengo. Que os jogadores não estavam entendendo o que ele estava querendo. E o que ele estava realmente querendo naquela época era ir e voltar para o Corinthians. Então, acho que o pessoal não entendeu. Foi isso. Essa é a informação que eu tenho. Agora, a outra informação que eu tenho... Desculpa, no que você está dizendo. Porque ele pediu demissão no Flamengo. Ele pediu demissão falando que os jogadores não haviam entendido o esquema para jogar aquela coisa toda. Que é tudo o Miguel que ele jogou para o Guela abaixo dos jornalistas. Agora, a informação que eu tenho é que ele chega no Corinthians para eliminar 70% dessa equipe aí. Então, você pode colocar... Tem muito mais. Você pode colocar o Alessandro. Vai encostar o Alessandro. Você pode colocar o Douglas. Você pode colocar o que terminou o contrato agora, que é o Zizal. O Zizal também nem jogou. Não vou nem falar do Zizal. Ele vai encostar o Zizal? Não sei por que eu falei disso aí. Que nada. Isso é loucura. Mas Maldonado que termina o contrato. E o torcida não arrumou um problema. E vou falar mais para você. Paulo André. Danilo. Emerson. Pato. Eu acho que o Paulo André está saindo do Brasil. Ele vai fazer o quê? Vai fazer língua? Vai pintar? Vai jogar bola? Paulo André vai embora do Brasil. Vai fazer escultura na Indonésia? Ah, olha. Dubai. Não, só para saber, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Pode estar acontecendo uma coisa... Então, mas o mano chega para fazer a limpeza. Essa é a informação que eu tenho. Essa é a informação que eu tenho de pessoas ligadas à presidência. Isso é o que me deixa intrigado no futebol. Você começa falando de dispensa. Nós já estamos partindo segunda quinzena de novembro. Então, nós temos aí menos de um mês para acabar a temporada 2013. Férias em ano de Copa do Mundo. Então, demissões, demissões, demissões. E o planejamento total do planejamento para 2014. O Juninho, que hoje está acostumado e tem esse trabalho de administração e planejamento de um time. E dá uma dor de cabeça. Hã? E dá uma dor de cabeça. Dá uma dor de cabeça. Eu sei que dá. Dá uma tremenda dor de cabeça. Eu li a entrevista do Mário Gobi e ele falando nisso, que isso faz parte desse planejamento. Então, é claro, está bem claro que vai haver uma reformulação no Corinthians. E esse planejamento já começou. Agora, eu até pergunto para vocês, eu não me lembro de alguém ter tomado uma decisão e continuar com o treinador. Eu, o Mário falou, pô, às vezes a gente faz uma coisa, é criticado, se faz de uma outra maneira, é criticado. Mas, no meu modo de ver, acabou, acabou. Não dá para ficar mais. Não dá para ficar mais. Não dá para ficar mais porque você não vai tirar mais nada do jogador. Não adianta falar, o Tite é um baita de um profissional competente, mas até ele é diferente. Por aí é um interino, então. Se não der uma, põe um interino para trabalhar até o final do campeonato. Tite, muito obrigado, homenagens, parabéns e tal. E todo mundo reconhece o que o Tite fez e vai ficar marcado na história do Corinthians. Mas, teria que sair. Teria que sair. A minha maneira de enxergar é assim, não dá para continuar, sendo que daqui a três jogos ele não vai estar mais lá. Porque não é brincadeira, né? Não é uma brincadeira que você coloca os caras lá para tomar conta e daqui a pouco muito obrigado. Você tem que ter um planejamento. Se você tirou o que você falou, se você tirou um treinador, você tem que colocar alguém à altura para fazer o trabalho ali. Ou já pensar para o ano que vem. Você está tendo quase dois meses para pensar no ano que vem. Olha que coisa legal. Mas aí você deixa o cara lá, todo mundo chorando. Eu adoro o Tite. Eu acho que deveria ter ficado. Mas não vai ficar. Então, muito obrigado. Eu também sou do mesmo naipe que o Juninho falou aí. Apesar de todos os jogadores do plantel do Corinthians serem conhecidos, mas eu acho que o contato com o treinador, por exemplo, com o novo treinador e se for o Mano, já deveria ter vindo. Mas você tem dúvida? Se for o Mano, você tem dúvida? Ah, não sei. Então, eu vou falar para você. Não tem a dúvida, Juninho. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. É o Mano. Então, o Mano deveria ter vindo antes. Não, mas está viajando. Acertou um tempo atrás, agora está viajando. Se quiser, deveria ter vindo antes. Já conhecer, já lidar com esse plantel, com esses jogadores. E aí, dentro, sabendo o dia a dia de cada um, aí sim, partir para o planejamento e para troca. Uma transição, né, Juninho? É, uma transição. Mas, Ticone, você concorda com o Juninho? Fica uma coisa constrangedora nos corredores do Corinthians. O fato do Tite vai para lá, vem para cá com um passa debaixo do braço para treinar o time, departamento médico, quem é que está se cuidando, quem é que não está se cuidando. Sendo que ele não vai ser o técnico no ano que vem. E um outro nome já está pensando em dispensas dos jogadores que são deles hoje. É, o Juninho está falando como um dirigente que conhece esse bastidor melhor do que eu. Eu acho que é uma situação complicada mesmo para o Tite, né, comandar esses jogadores por mais três jogos apenas. Mas, assim como eu acho que seria complicado, de repente, para um técnico assumir agora faltando três jogos para acabar o campeonato, né, poderia perder esses três jogos, já começa com uma pressão diferente. As categorias de base... Ou então colocar um interino, né, alguém que já está na comissão técnica. O Fluminense mudou agora, para cinco jogos. Ah, mas a situação é diferente, né. Então, mas... O Fluminense não precisa de mais nada no campeonato. Mas não tem possibilidade de mudar, então pode mudar, sim. Se você já está planejando e se o negócio realmente for planejado, você pode mudar. Mas o Dorival não é o técnico do ano que vem. Porque você não pode deixar os caras nessa enhaca e 0x0 toda hora. Mas três empates aí de 0x0, numa enhaca desgraçada. Então eu vou jogar gasolina aí, vou jogar gasolina aí. Pode jogar gasolina aí, porque o Tite olho está muito calminho, está muito... E se o Corinthians corre o risco de rebaixamento, você tira o Tite e o time cai? Pronto. Não, mas aí é uma situação diferente. Aí, como mudou o Fluminense, o Fluminense mudou para tentar tirar o time do rebaixamento. O Dorival não está confirmado como técnico do Fluminense na próxima temporada. Ele foi contratado para tirar o Fluminense do rebaixamento. É diferente. Não é planejamento para 2014. O Fluminense teve planejamento para tirar o time da zona do rebaixamento. É, mas pode mudar. Acho que está na hora. Se você tirou o ânimo do time, você tirou o treinador, você vai deixar o cara fazer o que lá, meu Deus do céu? Eu acho que é o técnico... Eu quero fazer tchauzinho, quem nem miss, para a torcida. Tchauzinho, quem nem miss. Ah, sai fora. Vamos trabalhar, Mário Gobi. Vamos colocar esses caras para correr, pô. Ou dar férias. Porque eles vão reclamar que o ano que vem não tem tempo. Ah, não tem tempo. Férias. 30 dias de férias para os caras agora, pô. Não, vai ter de qualquer jeito, 30 dias. Então, pô. Mas, pô, é, Emerson, está no manhaca. Romarinho que está no manhaca. Vérias, vai com Deus. E volta antes. E volta, pega a molecada juvenil lá e fala, vem cá. Sobe. É que também o juvenil está um monte de nhaca. Mas tem que colocar os caras com vontade, Juninho, né? Tem. O torcedor também lá no jogo e fala, meu, eu quero ver esse menino. Quero ver o Chucky. Falaram do Chucky, quero ver o Chucky. Não, esquece, esquece, né? Esquece a história de Chucky. Vamos inverter, vamos inverter essa história. Então, vocês estão falando de jogadores que saem do Corinthians. Ah, então vai. Não é o meu caso, você está falando. Emerson, Sheik, Danilo. Quem fica, então? Põe a molecada. Esse não pode sair. Põe a molecada. Põe os caras. Eu pego o de vidro lá, o Renato Augusto, de vidro. Como é que você está? Está trincado? Não está? Joga, meu filho. Vamos lá. Vai em sua posição. Vou, vou. É assim que funciona. Mostra que tem comando. Você tem que mostrar que tem comando. Porque o que foi reclamado também, entre quatro paredes, mas todo mundo sabe que é que o pessoal estava chegando no horário lá que queria. Estava chegando no tanque cheio. E para você quebrar isso, você tem que estar presente. O Andrés estava presente também. O Andrés cobrou. O Mário Gobi tem que cobrar mais. Quando o Mário Gobi foi lá cobrar, os caras ficaram cheio de dedo. E o Mário Gobi, quando vai cobrar, é delegado, né? Mas vocês não falam o nome de jogador para ficar. Para ficar? Para ficar. Os goleiros, você pode manter os goleiros. Faz o empresto do Júlio para pegar mais experiência. O Júlio que não vai ter chance aí. O Júlio não fica. Vai embora. É. Vai pegar mais experiência. Ganhou título para o Dedéu, mas vai pegar mais experiência o goleiro. Alexandre Pato. O Alexandre Pato você pode descartar porque cada pênalti que ele perder, cada gol que ele errar, a cobrança não vai ser fácil ano que vem para esses caras, não. Agora está bonitinho porque ganhou a Recopa, ganhou o Campeonato Paulista. E o Pato teve a grande oportunidade de fechar o ano dele tranquilo. Jogou tudo por água abaixo, numa forma que ele pensou, que eu também não vou aqui falar e nem tacar pedra nele. Mas para a torcida engolir vai ser difícil. Ele não é vice-artilheiro do time? Ele é o vice-artilheiro do time. De sete gols, né? Mas desprezou um momento importantíssimo na hora que o seu matador ali chegar e finalizar. Acho que ele aprendeu. Eu acho que ele aprendeu. Ele foi muito irresponsável. É? Eu acho que ele aprendeu. Aprendeu? Eu acho que ele aprendeu. Ele sabe disso. Ele bateu um pênalti depois? Muito irresponsável. É inadmissível bater um pênalti do jeito que ele bateu, na importância que era o pênalti. O pênalti já é um momento do jogo importante. E no momento, naquele momento, mais importante ainda. Realmente foi uma situação revoltante. Então, eu acho que ele aprendeu. Dificilmente vai bater um pênalti dessa maneira. Então, agora, o que eu acho assim, vem um treinador, apesar que o Tite já vem no Corinthians a um longo prazo. Mas assim, trouxe todos esses jogadores. E aí eu estou falando em termos de administração. Todos esses jogadores têm contrato. Como é que você tira esses jogadores de uma hora para outra? Então, é prejuízo em todos? É isso que eu ia dizer. Como é que você vai dispensar o Alexandre Pátio pagando 15 milhões de euros? Pelo preço que o Corinthians pagou. Por isso que eu acharia importante trazer o mano, o mano nesses jogos, nesse mês que ele ia ter esse contato com os jogadores. Ele poderia até mudar de ideia a ideia que ele está vendo de fora. Então, eu acho que o cara participando de dentro do grupo, talvez poderia salvar muitos jogadores. Porque todos os jogadores têm qualidade. Ninguém esqueceu ali de jogar bola. Só perder a fome. Exatamente. Perder a fome. E como é que vai ter uma fome se sabe que um treinador não vai ser ele que vai fazer o planejamento para o ano que vem. Porque a gente tem o Edu, tem profissionais competentes. Mas a gente sabe que quem manda é o treinador. Mas com o Mano, essa direção não vai ficar, hein? Vai deixar bem claro aqui. O Mano chegando, o Edu, o Duílio, o Roberto. Não, o Roberto e o Duílio vão sair já em janeiro por causa da eleição, né? Ah, é? Então, Edu. Ô, Ticone, Ronaldo. Vai sobrar para você, Fih. Ituano e não vou falar o outro time. Disputa de campeonato. Lá em Ituano. No Velho e Júnior. Pênalti para o Ituano. Centroavante vai bater o pênalti. Ele vai lá, pega a bola, chama-se Alexandre Pato. Que é isso? Pô, se estivesse no Ituano, tá? E aí, ele bate o pênalti como fez lá em Porto Alegre. O que faria o Juninho? Juninho ia ficar com três metros de altura, né? É. Crescer lá na tribuna. E aí, qual é a decisão a ser tomada? Ah, eu acho que seria uma punição severa. Severa. Eu acho. Eu acho que uma punição severa. O jogador, ele já estaria consciente da besteira que fez. Mas, se não tiver punição, aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores. Se não tiver punição, e esse era um caso de ser punido. É. Não, mas não vamos tão longe assim. E você, jogador também, do Ituano, querendo passar a pota fase. Outra espalhinha. E aí, você... O cara faz isso, aí você volta para o vestiário com o cara. Você fala o quê para ele? Como jogador. Que nem você era calmo na época. Fala o quê? Você era muito calmo na época que você jogava. Não, fala o que eu falei aqui. Ia falar que ele teve um ato irresponsável. Que é um ato inadmissível. É um desrespeito com todos os outros companheiros. Mas, com essa calma toda, estou te estranhando. Você tomou algum calmante, algum suco de maracujá para mim aqui? Eu ia fazer um outro exercício. Você se perguntou o que você faria, mas eu vou evitar. Eu contava aqui na segunda-feira. Aí ele falou assim, Ronaldo, eu e você ia brigar para ver quem ia pegar ele. Eu falei, é isso aí que ia acontecer, pô. Mas acho que aconteceu. Eu e o Riquinho tinha brigar para ver quem ia pegar ele. Mas acho que aconteceu. Não pode, não pode. O Rildo. Aconteceu, né? É, aconteceu. Para mim que eu estou... O Rildo, você acompanhou aquela cobrança de pênalti do Pato? Contra o Grêmio. Você não viu ao vivo? Viu depois? Você estava jogando, enfim. Como é que você encarou aqui? O que passa pela sua cabeça, você como jogador profissional também? Você arriscaria bater um pênalti daquele jeito, daquela forma, uma partida tão importante? Enfim, na sua cabeça o que é que passou? Ah, eu particularmente, eu não bateria daquele jeito, né? Uma porque eu não sou o batedor oficial do time e outra eu não sou nem escalado entre os cinco para bater o pênalti. Eu estou treinando, estou treinando, estou treinando, mas o Pato é um jogador que dispensa comentários. Eu acho que ele tentou, se ele faz o gol, todo mundo ia falar que foi muito bonito, gênio, mas errou, prejudicou um pouco, mas já conversaram com ele, eu tenho certeza que ele já está jogando bem melhor, vai dar a volta por cima. Tá certo, então. Bom, a questão agora, nós vamos mostrar como é a visão de um jogador num treino de futebol, é isso, Nalício? É isso? Como é que é o nome do equipamento? Foi colocado em Colpro? Em quem que colocaram? No Edenilson? É, vamos ver? Coloca aí, vamos lá. Bora, vamos, vamos, o mestre vai embora. Hoje eu vou só filmar. Vamos, vamos, vai! Vem, 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 vem! O carro colocou o cara errado, o cara... Tá brincando, tá filmando aí. Coisão! Ai, tá lá rindo! Ah, mentira, cara, que eu não peguei aquela bola ali. Ah, mentira, cara, que eu não peguei aquela bola ali.